Em tempos de crise, quem espera conseguir um emprego temporário no comércio da capital em função do período de Natal e do Ano Novo, deve enfrentar dificuldades. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas mostra que poucos comerciantes devem contratar mais do que um funcionário, projetando as vendas que antecedem as festas. Há sete meses desempregada, Laura posta as fichas na experiência como vendedora e no calendário. Perto do final do ano, é mais fácil encontrar uma vaga de emprego temporário no comércio. Se puder ser efetiva, melhor também. Vocês também. Não vai reclamar, né? Não, não. No momento, a gente está precisando de pegar o que vier, né? No momento, né? Depois a gente vê outra melhor, mas no momento eu vou pegar o que vier, né? Mas a pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas não tem expectativas tão positivas. Um levantamento feito com 104 comerciantes do Estado mostra que 45% deles estão pouco otimistas com o Natal. As vendas dessa época, que já foram responsáveis por dobrar o faturamento, hoje registram aumentos de no máximo 60%. E o reflexo disso aparece nas contratações temporárias. Nessa loja, são três vendedoras. E são elas que vão ser as responsáveis por todas as vendas no período do final do ano. O que está acontecendo aqui reflete uma tendência que se repete em todo o comércio gaúcho. 73% dos lojistas declararam que não vão fazer contratações temporárias no final desse ano. No ano passado, o índice foi menor, 69%. Por trás do desestímulo do lojista em contratar, estão a crise econômica e uma mudança na forma de gestão do negócio, que inclui a redução de custos. Ultimamente, o pessoal tem usado, por exemplo, quem tem mais de uma loja, que tem serviço de retaguarda, como se chama, administrativo, usa colaboradores para ajudar a fazer pacote, por exemplo, para repor o produto no estoque, atender no caixa, fazer embalagem. Dá algum suporte na loja e isso acaba ajudando e acaba resolvendo. E esse pessoal de retaguarda, administrativo, acaba se divertindo, acaba tendo experiências, trazendo para a administração ideias que ele vê no ponto de venda lá e que podem ser implementadas para melhorar o processo como um todo. Ainda segundo o CDL, 40% dos lojistas estão otimistas e 11% devem contratar mais de um funcionário para o fim do ano. É o caso dessa grande rede de eletrodomésticos. Posso te dizer que a crise, ela já passou, nós não conversamos mais em crise dentro das nossas unidades, então nós estamos recompondo o nosso quadro. Sérgio está entre os contratados, começou a trabalhar antes do dia das crianças e vai até o começo de janeiro, ou mais, se depender só dele. Espero ser um bom vendedor e ajudar a loja a crescer também, crescer junto com a loja. E não sair em janeiro. E não sair em janeiro, pretendo ficar.